As características da geografia do Brasil estão vinculadas ao seu relevo. Quais são os tipos de relevo do Brasil? Descubra assistindo a este vídeo! Se você curte estudar com vídeos como este, se inscreva no canal Toda Matéria e não esqueça de deixar o seu like! Numa visão geral, se olharmos para o relevo brasileiro, vamos notar que ele é caracterizado por baixas e médias altitudes. As formas de relevo predominantes no Brasil são os planaltos e as depressões, ocupando cerca de 95% do território. Os outros 5% do território é formado por planícies. Mas diz aí, você lembra o que é o relevo? O relevo constitui as formas da superfície terrestre, formadas pela movimentação das placas tectônicas e vulcanismo. São estruturas resultantes de fatores internos e externos à crosta terrestre. E falando sobre o relevo do Brasil, depois de diferentes sistematizações já feitas, Na década de 90, o geógrafo Jurandir Ross propôs uma nova classificação, onde o país reúne 28 unidades de relevo, classificados de acordo com suas três formas principais, planalto, planície e depressão. Você conhece cada uma delas? Os planaltos são terrenos elevados e planos, marcados por altitudes acima de 300 metros, e que predominam o desgaste erosivo. Eles são classificados de acordo com a formação geológica. Planalto sedimentar, quando formados por rochas sedimentares. Planalto cristalino, quando formados por rochas magmáticas e metamórficas. Planalto basáltico, quando formados por rochas vulcânicas. As planícies são terrenos planos com altitudes que não ultrapassam os 100 metros, e onde predomina o processo de acumulação de sedimentos. Assim, podem ser Planície costeira, constituídas pela ação do mar. Planície fluvial, constituídas pela ação de um rio. E Planície lacustre, que são constituídas pela ação de um lago. Já as depressões são formadas pelo processo de erosão, e são terrenos relativamente inclinados, que possuem altitudes abaixo das áreas ao seu redor. De 100 a 500 metros. São classificadas em Depressões absolutas, quando localizadas abaixo do nível do mar. E Depressões relativas, quando menores, em relação aos relevos que estão à sua volta, geralmente acima do nível do mar. Bom, agora que já conhecemos a classificação do tipo de relevo encontrado no Brasil, vamos conhecer mais da geografia do país. No território brasileiro, há um predomínio de planaltos. E suas formas mais comuns são os picos, serras, colinas, morros e chapadas. De maneira geral, o Planalto brasileiro é dividido em Planalto Meridional e Planalto Central. O Planalto Central está localizado nos estados de Minas Gerais, Tocantins, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Com a presença de muitos rios, como, por exemplo, os rios São Francisco, Araguaia e Tocantins. Com o predomínio de vegetação do Cerrado, seu ponto de maior altitude é a Chapada dos Veadeiros. O Planalto das Guianas, que é uma das formações geológicas mais antigas do planeta. formado em sua maioria por vegetação tropical, floresta amazônica e serras. É onde se encontra o ponto mais alto do relevo brasileiro, o Pico da Neblina, com cerca de 3 mil metros de altitude. Temos o Planalto Brasileiro, onde o ponto mais alto é o Pico da Bandeira, com cerca de 2.900 metros. O Planalto Meridional, o Planalto Nordestino, os Planaltos e Serras do Atlântico Leste e Sudeste, o Planalto do Maranhão-Piauí, também chamado de Planalto Meio-Norte, e o Planalto Dissecado de Sudeste, ou Escudo Sul-Rio-Grandense. Agora, falando sobre as planícies brasileiras, podemos destacar a Planície Amazônica, que fica localizada nos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará e Rondônia. As formas mais recorrentes são a região de várzeas, terraços fluviais e baixo planalto. A Planície do Pantanal, que fica situada nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Um terreno propenso às inundações e marcado por diversas regiões pantanosas. Uma informação importante, o Pantanal é a maior planície inundável do mundo. Além disso, temos a Planície Litorânea, também chamada de Planície Costeira, que é uma faixa de terra situada na região costeira do litoral brasileiro, com aproximadamente 600 quilômetros de extensão. E a depressão, hein? As principais depressões brasileiras são as depressões norte e sul-amazônica, que ficam à margem da Planície do Rio Amazonas, e muitas vezes é caracterizado como parte dela. Temos a depressão periférica da borda leste da Bacia do Paraná, que passa principalmente por São Paulo, Paraná e Santa Catarina, uma região bastante urbanizada e caracterizada por solos ricos de origem vulcânica. E a depressão sertaneja, que fica no interior do Nordeste e é caracterizada pelo clima semiárido e pelo bioma da Caatinga. Este é o relevo brasileiro. Se você quiser estudar mais sobre o assunto, acesse o link aqui na descrição. Para continuar estudando geografia com a gente, dá uma olhada nesta playlist. Ficamos por aqui e até a próxima!